É para vocês escutar, poderes bailar, para poderes escutar a história, porque é muito divertida. Eu tenho uma vaca blanca, eu tenho uma vaca blanca, que se chamava da piedade. Eu estava comprometida, eu estava comprometida com um dorito de sua piedade. Eu tenho uma vaca blanca, eu tenho uma vaca blanca, que se chamava da piedade. Eu estava comprometida, eu estava comprometida com um dorito de sua piedade. E ela me pediu permissão de contraer o matrimonio, com um dorito de sua juta, que se chamava da antorio. E eu tenho permissão de contraer o matrimonio, porque é muito divertida, isso tudo é um memório. E eu peguei que você caretade com um dorito de sua joia. E eu levou paraemedim-se. E eu levou para món se torrentá com um dorito de sua joia. Eu tenho uma vaca branca, eu tenho uma vaca branca, se chamava Vila. Eu tenho uma vaca branca, eu tenho uma vaca branca, se chamava Vila. Eu tenho uma vaca branca, eu tenho uma vaca branca, se chamava Vila. Eu tenho uma vaca branca, eu tenho uma vaca branca, se chamava Vila. E ela me pediu permissão para contraer matrimonio Com um dorito pintado que se chamava Antonio E eu lhe lego permissão para contraer matrimonio E a gente não fica, esse dor é só um demônio Ai ai ai, vaca blanca se me amassou Ai ai ai, esse dorito se me amassou Ai ai ai, vaca blanca se me amassou Ai ai ai, vaca blanca se me amassou Se acabou! Bueno chicos que aproveite, esperamos veremos a todos de novo Depois da cena, vale?